Bom, vocês estão vendo minha tela aí? Então aqui ó, a gente tá resolvendo os exercícios que estão nesse diretório aqui Java to Learn Notebooks PT CO002 Ou CO004O Que tá no projeto Java to Learn do GitHub, tá? Em Santanque Bom, eu agora só no Branch Development Development, quer dizer, hoje na hora do almoço eu vou colocar ele no Branch Master de novo Mas no Branch Development, tá aqui exercícios e aí tem o Small Challenge 01 Que foi o que vocês abriram aí, tá certo? Vamos dar uma olhada no Small Challenge 01 Então basicamente eu tenho uma classe Value Que tem um, deixa eu dar só uma execução pra ele não quebrar o meu notebook Deixa eu botar em Java que ele perdeu o kernel E dá uma executada Então, ele tem um construtor que recebe um número e guarda Tudo bem? E ele tem, existe uma outra classe chamada Services Que tem um método estático chamado zero, certo? Que recebe um valor e atribui zero a esse valor Tá certo? E aí Eu fiz o que? Eu criei Isso aqui é um exercício, é pra gente exercitar a questão de ponteiros Eu criei Um A com valor 15 Um B com valor 10 Um C e um D que eu não atribui nada a eles E aí eu fiz assim B recebe A C recebe A Service zero A D recebe A E aí mandei imprimir os quatro Tudo bem? Qual foi o resultado que deu? Hã? Vocês estavam prevendo que ia dar zero pra todo mundo? Quem é que não previu que ia dar zero pra todo mundo? Levanta a mão Pode levantar a mão Sejam humildes Vamos lá Humildade acima de tudo Deu tudo zero Todo mundo entendeu porque deu tudo zero? Todo mundo entendeu? Ou não? Deixa eu tentar aumentar aqui a tela Todo mundo entendeu porque os quatro deram zero? Vamos analisar o seguinte O A Tudo bem? Ele tinha valor 15 Tudo bem? Quando eu chamei service zero O que que service zero fez? Zerou A Tudo bem? Bom O B tinha valor 10 Por que que ele não ficou com 10? Ele recebeu A Mas ele recebeu A Antes de eu zerar Por que que ele não deu problema? Hã? B é um ponteiro B é um ponteiro Então esse exercício é pra vocês entenderem Que quando eu digo que B recebe A Certo? O B não recebe uma cópia do objeto Ele apenas passa a apontar para o objeto Certo? Então como ele passa somente a apontar para o objeto Tá? Aqui Ele passa a apontar O que eu fizer em A Também repercute em B Porque os dois estão apontando para o mesmo objeto Tudo bem? O que aconteceu com o objeto de B? Se eu perguntasse na prova O que aconteceu com o objeto de B? Hã? Perdeu a referência O que que vai acontecer com ele? Vai ser apagado no garbage collection Porque não vai ter mais ninguém apontando para ele Tá certo? O C Se comporta como B Só que eu criei um que não tem valor nenhum Mas é a mesma coisa O D Era só pra ver se vocês caíam em alguma armadilha Porque eu estava apontando depois Mas ok Esse aqui É um exercício para testar Polimorfismo Tudo bem? Então Eu criei uma classe A e uma classe B O B Modifica o método toString do A Certo? Por que eu chamei esse método de toString? Quem é que pode me dizer? Por que que eu chamei esse método de toString? Porque Ele é chamado implicitamente Toda vez que eu mando imprimir a referência Tudo bem? Então ele sobrescreve Então ele tá O B tá sobrescrevendo toString de A Concorda? E eu criei o método getDade de 45 Eu tô fazendo umas coisas meio estapafúrdias Mas é só pra ficar simples Porque se eu fizer um complexo Vocês não vão girar rápido Tudo bem? Não faz sentido um negócio desse assim GetDade de retorno em 45 É estapafúrdias Mas é só pra girar rápido Tudo bem? Bom Aí aqui Eu Instanciei Eu declarei como A Que é a classe de cima E instanciei em A Tudo bem? E declarei E declarei VAR 2 Que é a subclasse de B E atribui VAR 1 a VAR 2 E imprimi Tudo certo aqui? Vai dar tudo certo? Vocês rodaram pra ver? Tudo certo? Tudo certo? Não? O que vai dar errado? Vamos lá Ele dá um erro Por que ele deu um erro? Ah, porque eu não rodei a classe de cima Tem razão Espera aí Primeiro eu vou rodar a classe de cima Agora eu vou rodá-la de novo Por que ele disse que é incompatível? Pô, mas B não é herdeiro de A? Por que é incompatível esse negócio? Eu queria entender Por que que não deu certo? Olha só B é herdeiro de A E eu estou atribuindo um objeto A a B Por que que ele não aceita? Eu quero saber, gente Por que que ele não aceita? Mais simples No polimorfismo eu não posso fazer isso? Eu não posso instanciar em A e atribuir a B? Não posso? Não é esse o princípio do polimorfismo? Não é esse o princípio do polimorfismo O polimorfismo é o contrário E eu fiz esse exercício por causa disso Você pode instanciar numa subclasse E atribuir a uma referência da superclasse Mas você não pode fazer o contrário Ou seja Eu não posso instanciar na superclasse E atribuir a uma referência da subclasse Então isso que está aí É o contrário do que você pode fazer É por isso que ele deu erro Certo? Porque ao instanciar em A Se eu atribuo a uma variável B A expectativa é que você consegue fazer as coisas que B faz Mas não consegue Porque ele é da classe de cima Ele não tem as coisas herdadas Tudo bem? Todo mundo entendeu porque deu errado? O de baixo está certo Por que o de baixo está certo? Porque você pode instanciar Instanciar Peraí Eu posso instanciar na subclasse E posso atribuir a uma referência da superclasse Certo? Mesmo assim Ele sempre vai chamar o método correto Por causa do polimorfismo Tudo bem? Ele vai chamar o método de B Mesmo a referência sendo de A Tudo bem? Esse aqui O que ele vai fazer nesse? Eu estou chamando o método getidade Certo? Então Concorda que a instanciação está certa? Porque eu fiz igualzinha de cima Eu não fiz igualzinha de cima Não está certa Por que que ele Ele vai dar certo então esse getidade aqui? Por que não? Então Ele vai dar erro Por que ele vai dar erro? Porque justamente o seguinte Você pode instanciar desse jeito? Pode Mas se você fizer isso Na hora de chamar Você só pode Usar os métodos De A Porque a variável 2 Está declarada como sendo A Então ela não deixa você usar os métodos de B Porque ela não sabe a instância Então na hora da compilação Ele está achando que tem alguma coisa errada Lembra que eu falei disso? Tem algum jeito de eu forçar a barra Em fazer ele chamar? Oi? Um cast Eu posso forçar a barra aqui E dizer olha Empresado Java Eu tenho certeza que é B E aí tem que botar o parênteses Abraçando tudo Tem razão Aqui Né? E aí Aí ele aceita Porque Eu estou garantindo para ele Que é B Aí tudo bem Certo? E esse aqui Agora Vamos ver É Eu tenho uma classe C1 Essa aqui eu fiz Para dar uma Uma zoeira mesmo Ela segura um valor Tá certo? E guarda esse valor Se você chamar o tostring dela Ela imprime o valor que ela guardou Tudo bem? Eu criei uma herdeira Chamada C2 Que Chama o construtor da superclasse Multiplicando o valor por 2 Tudo bem? Eu criei uma classe C3 Que chama o construtor da superclasse Com o mesmo valor E Na hora de imprimir Ele divide por 2 Certo? E eu criei uma classe C4 Que estende de C1 Que chama o construtor da superclasse E imprime Dividindo por 2 Vocês conseguiram Aí eu criei um vetor CS Com as Com 4 Construir 4 objetos aqui Certo? Cada um dando um valor E aí eu fiz um for E aí eu fiz um for percorrendo o vetor E mandando imprimir cada um deles Todo mundo entendeu esse exemplo? Tá claro pra todo mundo esse exemplo? Alguém consegue Todo mundo acertou o que seria impresso? Sim? Quem foi que errou Ou alguém não entendeu? Que gostaria de falar? Alguém não entendeu? Fala Você não imprimiu porque o C3 imprimiu 40, né? Boa, vamos lá Então vamos ver os resultados O primeiro é trivial, concorda? Porque ele simplesmente construiu aqui Oh Construiu aqui Atribuiu o valor E imprimiu o valor Então o primeiro é esperado Que fosse imprimir 50 Tudo bem? O segundo Ele usou 30 Não é isso? Só que ele é de C2 É da classe C2 A classe C2 Chama o construtor da superclasse Multiplicando por 2 Então é de se esperar Que na hora de imprimir Ele vai imprimir o dobro Realmente Você passou 30 E ele imprimiu 60 Ok C3 Ele estende o construtor da superclasse Só que a coisa que você não deve ter prestado atenção É que ele está estendendo C2 Então na hora que eu dou um supervalor Ele vai passar por C2 Multiplicando por 2 E depois vai para C1 Atribuindo o valor Então aqui ele não está multiplicando por 2 Só que o super dele é C2 E C2 multiplica Ele cria uma cadeia de super Ele sempre chama a classe de cima dele certo? é por isso que eu falei que não faz sentido fazer super super, é porque ele já faz a cadeia para você, então nesse caso aqui você diz 40 mas por que ele imprimiu 40? porque ele multiplicou o valor por 2 só que ele mudou o método dele dividindo na hora de imprimir por 2, então ele multiplicou por 2 e dividiu por 2, ele imprimiu o mesmo valor, certo? em C2 por que tem o que? não é uma boa pergunta é você não precisa repetir o mesmo método em cada nível, então C2 herda o método do string de C1, ele tem do string, que é o que ele herdou de C1 está certo? como ele não sobrescreveu, quando você chamar ele vai usar o da super classe C3 sobrescreveu então ele quando você chamar você vai chamar o dele porque ele sobrescreveu você entendeu? C4, vamos ver C4 eu coloquei 20 só que C4 estende C1 como C4 estende C1 e o construtor dele não multiplica por 2 então ele vai manter o mesmo valor na hora de imprimir ele divide por 2 então vai sair metade 20, ele imprimiu 10 todo mundo entendeu os trajetos aí? beleza? bom então agora eu desafio vocês a abrir esse exercício Small Challenge 02 e fazer tá certo? daqui a pouco a gente revisa eles tudo isso Obrigado.